Jornal Agora é Sério corre com nós ou corre de nós. Olha só, estamos aqui em frente à Câmara Municipal de São Lourenço. Procurado pelo Jornal Agora é Sério, o vereador presidente Wanderley não quis se manifestar no momento. Ele falou com o Jornal Agora é Sério que ele não quer se manifestar no momento. E se por via das dúvidas ele quisesse manifestar, ele entra em contato novamente com o Jornal Agora é Sério. Mas no momento ele não quis se manifestar a respeito da entrevista da engenheira Jéssica.